Música Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, Betim é a quinta maior cidade do estado. O município foi ocupado por lusos brasileiros a partir do final do século XVII, quando sertanistas e aventureiros paulistas descobriram metais e pedras preciosas em Minas Gerais. O grande impulso econômico aconteceu na década de 60, com a instalação da refinaria Gabriel Passos e da Fiat Automóveis. A industrialização mudou o caráter da cidade interiorana, multiplicando a população. Hoje o município tem mais de 350 mil habitantes. A primeira vara da Justiça do Trabalho foi inaugurada em 1979. Hoje são seis varas. Cada uma conta com 12 servidores. Juntas recebem cerca de 13 mil processos por ano. Música Música Obrigado.